Oi gente, eu sou a Jeff e eu sou o Cheiro E no vídeo de hoje vamos provar paletones que nunca provamos Hoje temos aqui 4 paletones, então vamos começar a provar, vai Junk, saixa do mundo O Junk é pra quê? Pra quem vai começar a escolher um paletone Eu ganhei, então eu vou escolher um Ah, e hoje aqui tem um diferente, esse aqui é paletone caseiro aqui da nossa cidade É que a gente nunca comprou assim caseiro, só aqueles de mercado Mas assim, recheado, a gente nunca tinha comprado Vai ser a primeira vez aqui junto com vocês Não fala o que é o recheio, surpresa Tá bom, surpresa Tentei adivinhar o que é, se vocês souberem, se vocês souberem não, se vocês adivinharam o que é a paleta Acho que eu tô nervosa Coloca aqui nos comentários se vocês adivinharam o que é o sabor Tem gente que tá nervoso porque hoje é participação especial aqui no vlog das minhas irmãs Então eu vou começar escolhendo Vai, Junk, escolha Eu acho que eu vou escolher Esse daqui, gente, da Panko Banoff Que é de Banoff, que diz Inspirado na sobremesa Banoff E eu amo, amo muito o Banoff Tipo, sério, é maravilhoso, gente Quem nunca come o Banoff, come porque É uma delícia Aquele Banoff que você fez em algum vídeo do vlog Nossa, é uma delícia aquele negócio É testando no Tik Tok É, nossa, aquele Banoff Maravilhoso É Banoff que eu acho que é por aqui, né? Eu acho que você poderia fazer de novo aquele Banoff, hein? Eu também acho Nossa, muito bom Vamos fazer pro Natal É, meu Banoff, aquele bolo de sushi Acho que ele tá com fome, né, gente? Ele tá com fome Vamos ver o cheirinho Lá vamos nós 1, 2, 3 e 3 Gente, ele tem um cheirinho Que eu não sei explicar Tem um pouco de cheiro de banana Mas ele, fora isso, parece que ele tem um cheirinho Que eu não sei dizer que cheiro é esse Mas é um cheirinho gostoso, docinho Não cheiro bom Não cheiro bom Uau Ó, tem vários furos em cima Então teve bastante recheio É, dá pra ver aqui os docinhos E parece tipo o doce de leite, assim É, tá bonito Vai, Gera Você vai fazer o teste do recheio? Vou, vou cortar, hein? Lá vamos nós Não abra ainda Vamos fazer aquele drama primeiro 1, 2, 3 e... Tcharam! Boa Sério, tem um cheirinho muito gostoso Ai, parece que eu tô sentindo cheiro de licor Não, eu sinto cheirinho doce Não, é banana É tipo aquele docinho de banana É cheiro de banana Mas não é só banana Ele tem que ter um cheirinho adocicadinho Que eu não sei explicar É como se tivesse a banana E mais alguma essência, parece Uhum Chegou a hora de provar Olha aqui, gente Peguei aqui que tem um monte de recheio Uhum Nossa Realmente ela tá com a fome Eu não perguntei para você Como eu tô com o recheio Analisei como é que tá Deixa eu cortar aqui, gente Olha que tem bastante recheio Vamos lá Ai, gente, eu tava pensando Eu falei assim que tem cheiro de banana Mas fora banana Tem cheiro de outro docinho Acho que esse cheiro de outro docinho Que eu tô sentindo É doce de leite Porque é banana e doce de leite, né? Então acho que é a mistura do cheiro dos dois Hum, é bom Hum, tem bastante doce de leite, gente Aqui na parte que eu peguei Tá muito bom Tem, mas tem bastante doce de leite Mas não me lembra aquele banoff que você fez Ah, você vê, você vê E você vê que aquele banoff também é bem diferente Porque tem um... Aquela usa banana de verdade Porque esse aqui é panetone com sabor inspirado em banoff Então se a gente quiser também dar uma bocada Sentindo o gosto bem de banoff Assim, não vem esse gosto, sabe? Mas o recheio tá bem saboroso Ele tem mais gosto, parece que o de panetone De sabor doce de leite Porque parece que eu sinto mais o doce de leite E a massa tá bem macia A massa desse panetone eu achei super fofinho Tá bem gostoso E o recheio também achei bem ok Só que assim, eu não tô sentindo tanto sabor de banana No cheiro eu senti banana Mas no sabor eu sinto mais doce de leite Eu também não tô sentindo a banana Eu tô até pegando um pedaço mais que tem banana aqui Pra ver se eu sinto o gosto Que eu acho que é essa parte escurinha aqui, né? É, eu não sinto Então acho que eu sinto mais o doce de leite Acho que o gosto da banana ficou fraquinho E também no banoff a gente coloca a banana crua Desde aqui olhando, tipo, é um doce de banana Assim, apesar de eu não ter sentido tanto o gosto da banana Gente, é um panetone que eu achei bem gostoso O próximo vai ser este aqui, ó Panetone de caramelo salgado com gotas de chocolate Também da Panko Olha! O plastiquinho veio cheio de caramelinho Nossa! Olha as gotinhas de chocolate, tá bem grande, ó Nossa, olha o tamanho dessas gotas de chocolate Eu não pergunto pra ver essa gota aqui Hum, hum, prova aí Aqueles que nem abrem o panetone da sacramenta Todas as gotinhas de chocolate Hum! É macio, ele derre na boca Hum! E é uma gotinha de chocolate Que tem essência parece, né? De alguma coisa Mas eu também não sei o que é É um sabor de essência que lembra Natal, assim, panetone Olha como a faca saiu E eu tava vendo aqui, gente Eu esqueci de falar Aqui tá falando que esses panetones É fermentação natural Macio e molhadinho Esse aí também tem que ter escrito Esse também Macio e molhadinho Realmente eu achei ele bem macio e molhadinho Um, dois, três e... Uau! Bom, aqui veio mais do que aqui Parece que doce de leite veio tudo pra cá Não, doce de leite não Caramelo, né? Eu quero esse lado, tá? Ok Eu gosto mais dos que tem mais recheio Comentem se vocês preferem aqueles panetones Que tem bastante recheio ou com menos recheio Olha, olha, tem bastante gotinha, gente Nossa, aqui também é bastante também É só aqui que eu acho que deveria ter mais caramelo É, tipo, eu ia gostar de ter mais Sabe quando você morde aquele panetone e você sente aquele smoothie e recheio? Nossa, eu amo, gente Vou cortar uma parte diferente pra ver também o recheio Espera aí, eu! Espera, espera aí Ok, vai Nossa, o cheiro desse é mais gostoso Fiquei na dúvida qual dos dois eu preferi Gostei mais desse É que esse você sente mais cheio do que o outro, né? E o caramelo agora é salgadinho mesmo É um salgadinho no ponto que eu gosto A massa também é bem macia Não chega a ser aquele salgado que você fala Hum, tá muito salgado, assim, sabe? Porque uma vez já comprei algum doce que eu não lembro o que era Que era alguma coisa de salgado E era salgado, sabe? Que eu até estranhei um pouco, assim, no doce Exageram no sal, não, né? Hum, realmente ele é macio, né? Hum, molhadinho, gostei Na parte do caramelo, podia ter umas partes separadas aqui, assim, também Hum, que ficasse com a raça risca, assim, né? Hum, hum Mas o caramelo veio só no meio E no restante é só goi de chocolate Eu também ia gostar com vários caramelo, assim Várias gotas, assim, né? De caramelo espalhada, perdida Hum, acho que ia ficar melhor mesmo Hum, hum Fica assim, que nem eu já comi a parte do caramelo Agora nas beiradas fica só a parte com gotas de chocolate É, como se fosse um panetone de gostinho de chocolate normal Mas ainda acho que, entre os dois, eu preferi o banoffee Entre os dois, eu preferi esse aqui Olha, gente, como é diferente Tipo, gosto sempre é diferente, né? Hum, hum E essa é legal também, se em cima viesse aqueles caramelos meio que estralizados, sabe? Hum, ia ficar bom, né? Tipo, uma casquinha, ia ficar legal Gente, tá pegando o banoffee de novo Eu acho que do banoffee veio até mais macio E mais molhadinho do que esse Esse veio um pouco mais sequinho do que o banoffee Mas os dois são macios Ah, gostei bem Gostei bem do banoffee Gera, e agora? Qual que você vai escolher? Ah, você nem perguntou Nossa, gente, meu tempo tá cheio de batom vermelho O meu tá cheio de caramelo Esse daqui, gente Oxe Outro dia eu falei pro cheiro, né? Que eu queria um panetone, gente, desse daqui Da Cacau Show Que outro dia eu vi E fiquei com vontade Porque, sério, esse daqui tava muito bonito lá na frente, assim, sabe? A foto Fundi de morango Na imagem... Desculpa Na imagem o negócio tá bonito, hein? E a embalagem é maravilhando, né? Uau Olha, que bonito assim, mano Que bonito Eu gosto de panetone que em cima vem essas decoraçãozinhas, sabe? Eu gosto desse chocolate que dá uma endurecida E ele é chocolate em volta em tudo Nossa, é em tudo Não tem papel? Olha o que colocaram o chocolate por cima do papelzinho Eu acho que não tem papel Será que ele tem papelzinho? Aí a gente corta e tem um papel dentro Eu acho que não tem não Não, acho que não tem papelzinho não, gente Nossa, olha que bonito Tá bonito Na frente ele veio, tipo, com chocolate, né? Aqui em cima que tem o... Um design rosinho É um assim, ó... É o Toque Masterchef Eu só não acho que vai ter morango dentro Porque senão acho que estraga, né? Ah, mas acho que, tipo... Tem que ser alguma geleia, né? Não, sim, geleia sim Eu acho que... Morango cortado... Panetone com gotas de chocolate ao leite Com recheio sabor chocolate E geleia de morango Coberto de chocolate ao leite Abre dia, abre dia, abre dia Geleia de morango, você gosta? Eu gosto É porque... Eu não gosto da fruta morango É, que ele não gosta de morango Mas se ele tem que ter geleia, você vai gostar Gente, tem tanto chocolate em volta Que até gruda no plástico Deixa eu te ajudar Que da hora Nossa Eu vou te dar força pra cortar também Porque esse negócio tá bonito, hein? Tô até com dó de cortar Eu também tô Segura aí É que o chocolate em volta vai começar a derreter Esse parece que lembra um pouco o chocolate de chulicor Assim, não lembra? O chocolate tá derretendo na minha mão Sabe o que isso aí tá aparecendo? Um bom gigante, né? Eu também achei Então vamos nós Será que vai escorrer a geleia? Será? Uau Ah, aqui é a geleia Então aqui é a geleia no meio Nos dois no meio, geleia E nos dois aqui de volta Aqui é o chocolate, né? Gera, eu corto esse pedaço pra mim Você corta esse pedaço pra você Ah, do chocolate Nossa, vai mordendo tudo Ai, gente, nem sou culosa Eu também não Só quero um pedaço pra mim Mas aí você pega de assim Não dá muita geleia, né? Aqui tem um pouquinho da geleia Vamos ver se tem sementinha A geleia, ela não tem a sementinha Vamos provar primeiro a geleia Nossa, sério Nossa, tá muito bonito, né? Olha aqui o pedaço que eu peguei Uau Olha o tanto de chocolate Vamos provar a geleia primeiro? Vamos Não tem gosto muito forte, né? Não, é bem suave o gosto de morango Você não tem que dizer assim morango Mas eu quero pegar Mas quando você morda Você sabe que é morango A massa da espécie tá mais um pouco mais sequinha O da pango tava muito mais fofinho Ó Ela não despedaça É uma massa mais seca Vamos ver o chocolate Eu gostei dos recheios Mas eu a gente achei que a massinha tava meio seca Panetone pra me conquistar tem que ter uma massa bem macia Massa macia Eu gosto também da massa mais macia O chocolate igual tá bem gostoso Eu acho que é um chocolate com licor mesmo, não é? Parece? Tem cheiro de licor, parece Mas ali na caixa eu nem só tava falando que é chocolate ao leite só Eita Gente, eu tô conseguindo me controlar Tô comendo um Panetone Mas eu amo panetone Eu esperava mais dessa massa Não sei Uma vez Já comprei panetone de outra marca Sem ser da Cacau Show Que tipo, eu amava Não lembro qual é a marca Mas era de mercado Que tipo, eu amava um panetone Aí uma vez eu comprei E a massa veio meio seca Então eu não sei se tipo Todos são assim Ou se esse acabou vindo mais sequinho É, pode ser do lote também, né? Pode ser que no lote De alguma coisa diferente Que a massa acabou ficando um pouquinho seca Ah, eu fiquei bem triste Que a massa tá meio sequinha Porque teve outros panetone Que ficaram show Que a massa era mais fofinha É que tava maravilhoso, né? Mas o recheio é ok, gente Tá muito bom É gostoso Só que eu só queria mais Que eu babei Tá gostoso Só que eu só esperava mais a massa Um pouquinho mais macia Meu Deus, comeu inteiro É muito bom Panetone de Chacotã Gente, eu amo Agora vamos para isso aqui da nossa cidade Vocês já chutaram, gente O recheio Se bem que eu acho que muita gente Já acertou o sabor do panetone Porque esses granulados Eles estão dando um mega spoiler Vocês não acham? Você não acha? Não sei Porque tipo, o que seria amarelo? Abacaxi Olha, a gente não sabe falar para vocês Se essa massa do panetone é caseira ou não Ah, porque pode ser que compram o panetone E só recheia Ah, não sabia Porque tudo o recheio que tá dentro Isso aqui em volta A pessoa que faz Agora o panetone amassa A gente não sabe Mas esse... Tá aí em cima, tá bonito, hein? Então você vai contar o sabor? Vai! Não, 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 não Não, não, não Eu quero abrir Tá bom Gente, ele gosta muito de fazer suspense Vai, vamos abrir Segura aí Porque a gente não sabe Se vai começar a escorrer ou não Ah, e que esse daqui, gente É o vulcão Então vamos ver se vai ter o vulcão Eita, pega! Eita, o que que tá acontecendo, perrengue? Não tô enxergando aqui, não Um, dois, três e... Uau! Ah, mas ele não chega a escorrer, olha O recheio Mas tem muito recheio É, mas o recheio, olha Tá aqui, ó Nossa! Então você não vai falar? Ah, é É de maracujá Vamos provar o recheio Nossa, ele é bem azedinho Assim, dá pra sentir bem o outro Que gosto de maracujá Esse é um sistema de gosto E o melhor, esse aqui Foi quase metade do preço Do Cacau Show Nossa, eu gosto desse sabor de maracujá Porque eu amo maracujá Gente, sempre que tem bolo aqui em casa E tem esse chocolate em cima Sério, eu fico pegando chocolate e comendo Nossa, vem bastante recheio no pedaço Quando corta Gente, tá desmoronando Do tamanho do dia Que gosto de corte Saindo cortante Olha que um buraco que eu já abri aqui no palestório Deixa eu ver, eu vou sair dos alunos Eu tô segurando aqui, gente Tá até abrindo um buraco aqui Isso significa, mas tá muito macia Aqui Vai, morde Nossa, que massa é essa Prova essa moça Eu não sei se é por causa do muro de maracujá dentro Você sente bastante recheio Eu tô comendo patango Hum, gostei Porque a gente nunca comprou panetones nem caseiro antes Nossa, muito bom Nossa, eu gostei, muito bom Uhum Tem muita coisa de maracujá Gente, eu vou tentar pegar uma parte da massinha Pra não ir pra não massinha Nossa, minha barriga ficou cheia Eu comi uns pedaços inteiros de cada um que eu peguei Faz o teste da massinha, galera Pra ver se ela tá bem macia Se ela desfia, né? É Olha Hum, esse tá fofinho Nossa, tá muito bom esse aqui, né? Tá fofinha a massa Hum, amava Sabe o que é o duro de agora? Não dá de ligar pra vamos falar Moça, me der um de cada sabor Eu acho que tem uns 10 sabores diferentes Não dá de provar todos agora Hum, gente, gostei Sério, eu gostei desse Meio bastante recheio e a massa macia Nossa, muito bom O triste é que vocês Que não moram em Paraguaçu Não vão conseguir provar Ah, é verdade Mas comenta aí se na cidade de vocês tem assim Se vocês costumam comprar mais esses assim caseiro Ou vocês compram mais de mercado Conta pra gente qual panetone que vocês mais compram E um super beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau